Meu parceiro, será que jogar x1 dos crias no gamepad é bacana? Dá vantagem? Jogar o gelinho é nice no gamepad? Cara, ó, eu quero que você fique no vídeo pra você tirar suas conclusões. Nossa, 2 cap. Foi muito gostoso, viu? Meu parceiro, vamos que esse vídeo tá insano, véi. Tamo junto, é nóis. Salve, rapaziada Frajola, aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanera, meu parceiro. Ó, tá aí o vídeo que vocês estão me pedindo faz tempo. Frajola, grava um vídeo rushando, jogando x1 dos crias. A gente quer ver a movimentação no gamepad, como é, tal, tal. Então tá aí, meu parceiro. Então, ó, deixa o likezão, véi. Você tá ligado como é complicado rushar, jogar rushando no gamepad. Então eu mereço o like, pinta o dedinho de azul. Você que caiu de paraquedas, se inscreva aí no canal do Frajola. É só morar pra nós, doidão. E, rapaziada, cara, x1 dos crias é uma parada muito top pra você treinar. Você atira e você gela. Atira e gela, meu parceiro. Tem que ser muito ligeiro, véi. E no gamepad, vocês estão ligados que o analógico, ele tem um delezinho. É um pouco complicado, você entendeu? Então, mano, é trash pro cara se acostumar, pro cara poder fazer o movimento. E tal, pular, ir pro lado, ir pro outro. Mano, é doideira, véi. Mas assim, cara, eu treinei bastante, eu me adaptei, entendeu? Porque não é fácil. Eu já tinha o costume de jogar, mas é isso, cara. No touch, você consegue movimentar muito mais gostoso, muito mais rápido. Só que no gamepad, não. Você entendeu? Você não consegue girar rápido, tal. Porque, ó, até que você consegue, você aumentando a sensibilidade. Mas não é como você jogar no touch ou como você jogar no emulador. É um pouco complicado. Tô mostrando pra vocês aqui, antes de começar o primeiro x1, como que é a parada de tacar gel. Você vê que o gel sai rápido. Cara, como que eu taco o meu gel? Gente, eu uso dois botões. Eu já vi até o Elgato falando isso no vídeo. Que o pessoal usa o da direita ou esquerda, o botão direito pra atirar. Eu faço isso. Eu coloco outro botão no botão de atirar, da esquerda. Aí aperto o gelo e aperto esse botão. Quando é assim, ó. Tá vendo? É rápido. Eu uso um botão atrás, no Apex. É M2, M3. M2, M3. M2, M3. Pra gelar rápido. O solto não. O solto é normal. Aperto M2, só vai com tiro mesmo, com gatilho. Mas esse gel que eu tanco ele rápido, eu faço assim. Entendeu? Dessa forma. Vamos pra primeira gunfight aqui. Essa sala foi eu que fiz. Eu fiz com 500 de vida. Porque eu queria mostrar a movimentação e o gel. Entendeu? Pra não morrer rápido. Aí eu acabei fazendo ela com bastante vida. Mas é isso, cara. Não tem crise não. É só dar capão que acaba morrendo rápido. Vocês podem ver que a movimentação não é aquela coisa melhor do mundo. Porque quem me pede, infelizmente, rapaziada, é isso aqui. E já foi. Não tem mais que isso aqui, não. Não tem outra... Você não consegue evoluir mais que isso, não, no gamepad. Porque é um pouco complicado o lag, sabe? Ele... Cara, é complicado. Eu tô treinando... Eu já falei pra vocês que eu tô treinando mobile já. É... Com wasp, né? Na verdade, metade de gamepad e metade de mobile. E, cara, tô curtindo bastante, bastante mesmo. Você entendeu? Eu tô evoluindo muito lá já, muito. Só preciso aperfeiçoar meu rush, mas, cara, tá ficando da hora. Cadê? Cadê o cara que tá ali? Tinha um cara que queria tretar ali, ó. Aquele ali, ó. Aquele ali tá de crocô, rapaziada. Ele tá querendo matar o cara ali faz tempo, tá ligado? Ó, ó lá. Tá vendo? Eu tô chamando ele e ele nem responde. Quer ver? Vou matar logo ele, ó. Toma na tampa, filho. Tomou trilhões e não entendeu nada. Agora aquele ali a gente voa. Aquele ali é firmeza. Mano, eu tava tanto procurando o gelo e fazendo o tutorial. Deixa eu ver. Eita, bugou. Tá vendo isso aqui, ó? Como eu ataco muito rápido, eu aperto o botão, o M2 e o M3 junto, às vezes dá essa bugadinha. Mas é normal, cara. Até no celular ele buga desse jeito, entendeu? E, cara, é fácil. Não. É um pouco complicado você pegar as manhas e soltar o gelo assim, da forma que eu uso. Entendeu? É um pouco mais complicado. Mas, cara, se você treinar, 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 você consegue. Então, entendeu, né? Como que eu solto o gelo? M2 e pan. Outra tecla junto. Aí eu, pum, aperto as duas junto e o gelo vai pra que sai rapidão, entendeu? Ó. Será que eu botei um contra-squad aqui agora? Porque... Pra vocês verem a movimentação com gel, essas coisas. Deixa o cara vir aqui, ó. Tomar trilhões, filho. Tomou trilhões de um, filho. Tomou trilhões de um. Ah, jogo hoje do Javaza, que tem granada. Vaza, que tem granada. Cadê o outro? Aparece aí, doidão. Você não é bom pra jogar? Não é bom pra jogar? Opa, tomou trilhões. Eita! Ô, Zezé. O cara pegou na direitinha ali, mano. É mó vacilão, cara, velho. Mas, rapaz... Veio de crocô, hein, sacana. Dá uma ruxadinha aqui de boa. Então, rapaziada, é isso que eu falo pra vocês, cara. Gamepad, a única dificuldade que você vai ter é no rush. Então, velho, quando você for fazer a configuração, cara, configure de acordo que... Que deixe o seu rush melhor possível, cara. Nem se preocupe muito com o capa. Porque o capa, velho, vai sair. O capa é fácil. O capa é questão de sensibilidade. É questão de você acertar a tampa do cara também. Pegar as manhas. Não precisa de sensibilidade alta, tá? Digo, minha sensibilidade... Minha sensibilidade não é alta. A Y, ela é bem baixinha. Rajo gostoso. Subo o capa. Na hora do rush é bacana também, entendeu? E, cara, se vocês quiserem que eu traga uma handcam jogando esses modos contra o squad e também o x1 dos prias, eu vou trazer pra vocês, pra vocês terem uma noção mais ou menos de como que eu jogo, como que é a movimentação no analógico e tal. Deixa eu pegar esse doidão. Falta mais um, né? Cadê esse cara? Vou finalizar aqui pra ele não tava... Olha o doido. Eita, foi todo mundo, vai. Chega, deu um eco. Ai, rapaziada. Mano, mas não tem segredo, cara. Só treinar, 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 treinar. Pega o contra o squad. Mano, ainda bem que eles fixaram esse modo aqui, cara. Porque, cara, antigamente tinha que esperar, né? Eventualmente ele aparecia, mas não. Agora não, ele tá direto. Cara, é um negócio muito bom pra treinar. É x1 dos crias e contra o squad. O problema do x1 dos crias é que tem que ter sala, cara. E você, às vezes, tenta entrar em umas salas lá. Bicho, eu nem tento, cara. Às vezes tem umas que dá bom. Tem umas que você fica meia hora lá, os caras esquecem lá só de sacanagem pra você ficar lá na sala e não roda nunca. Mano, aquilo ali é chato demais, cara. Outra, trilhões, tomou trilhões. Já foi. E, rapaziada, eu não sei se vocês estão curtindo minha movimentação. Comenta aí o que vocês estão achando. Cara, é... É isso, cara. Gamepad dá pra você aumentar mais a sensibilidade. Ó, o gelinho sai gostoso do jeito que eu falei pra vocês aí. Usando duas teclas. É muito mais rápido, muito mais... Se você pegar as manhãs, você vai ver. Sai muito... Eu já ensinei isso há muito tempo atrás, num vídeo meu. Muito, muito tempo mesmo. Eu botava gel dessa forma. Eu já peguei, me acostumei. É bem mais gostosinho. Bem mais gostoso mesmo. O cara, doidão. Que isso, doidão? Rapaz, ó. Eu sempre compro... Mano, às vezes eu não compro nem colete. Eu só compro o gelo, velho. Quando eu tô jogando contra o squad. E eu só compro o ump, mano. Eu jogo de ump contra o squad. É de tão doido que eu sou. Depois eu roubo uma arminha lá de um cara e tal. Mas eu só compro o ump, mano. Vamos que vamos. O cara treinar com ump... Não é atiro com nenhuma outra arma, não, viu, velho? E eu subo uns capa doido de ump, viu, velho? Não sei que cagada é essa, não. Mas eu sugo, velho. Chega a ser mentiroso, mano. Mas eu tô curtindo bastante a minha movimentação. Eu evolui muito no Gamepad, cara. Depois eu vou até trazer um vídeo... Me reagindo a minhas primeiras partidas. Jogando no Gamepad, cara. Deve ser muito engraçado, cara. Eu tenho esses vídeos aqui guardados, mano. Eu vou trazer pra vocês aí, na moral. Só pra vocês verem como foi a minha evolução e tal. Ah, já esse doidão aqui. Pera aí, meu Deus. Aí já... Mas deu um capim, é gostoso. Mano, o Dino é pesado demais, tá ligado? Agora eu vou trocar pra... É, eita, mano. Que isso. Mano, saber atirar e puxar a melee, puxar a mão, né? Pra você se movimentar mais rápido, é super hip mesmo. Não dá uma provocação, cara. Ó, só movimentação. Atirou, já puxou a melee. Aqui podia ter espada, podia ter facão, podia ter panela. Não tem, mano. Isso aí que atrapalha. É horrível, velho. Horrível, horrível, horrível. Eu gosto, fica mais leve, sei lá. Talvez aqui no C2 também me pede, tá ligado? Que tenha essa proporção diferenciada. Ó, eu vou pegar ali na direitinha agora. Bustosinho. Se liga aqui agora, troca. Se liga. Se liga nesse rush aqui agora, na moral. Veja do que é capaz esse Dino capudo, velho. Esse Dino rosa, velho, dá muito capa, meu irmão. Tu é doido, ó. Tem uns caras aqui, né? Vou chegar rushando de gol, ó. Trilhões. Nenhum capa. Amarelo. O cara já tá... Opa! Já derrubou meu parceiro. Vou dar um gelinho aqui, ó. Trilhões. Eu vou rushar nele. Vai tomar trilhões. Caramba, pra jogar. Que apelação que você... Nossa, meu parceiro. O outro já tá vindo também. Não tem como nem salvar o parceiro. Vai tomar trilhões também. Vai tomar trilhões também. Respeita a lenda, meu filho. Esse menino é uma lenda. Tá rajando o outro ali também. Ó a velocidade dele rushar. Ele não perde tempo. Ele já tá flanqueando o cara. O outro já tá pensando na vida aí. Vai relar um kit, que ele é besta. Podia tá salvando, mas eu vou pedir pra você deixar o likezão. Favoreceu, Frafra. Dá essa moral. Muito obrigado por ficar aqui no vídeo até agora. Tamo junto, é nóis, daidão. É nóis, daidão.